Olá, seja muito bem-vindo ao nosso conteúdo exclusivo da web do programa Palavra Cruzada. Hoje recebendo o cineasta Alvesio Rapton e o jornalista especializado em cinema, Paulo Henrique Silva. Obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui compartilhando as curiosidades também do cinema. O Paulo trouxe duas aí. Eu queria saber se teve alguma história, Alvesio, que você guardou, que tenha sido muito curiosa de alguma produção sua. Assim, qualquer tipo de história. Eu li uma antes do programa começar, que foi a questão da música, da trilha do Segredo dos Diamantes, né, do Skank, mas que ele queria ter feito uma trilha anterior, né? E aí ele reivindicou a participação dele. O Samuel brincou muito comigo quando ele viu o Samuel Rosa, quando viu o Menino Maluquinho, falou, nossa, eu que devia ter feito a música desse filme. A música é do Milton Nascimento e do Fernando Branche, né, Letra? E que é lindo. O Samuel estava brincando, na verdade, assim, a vontade dele. É que ele se sentiu muito identificado com o filme, com o Menino Maluquinho. É o pertencimento, né? Exatamente. Então, essa vontade dele de ter feito, sabe? E o Alvesio, ele falou no bloco anterior aí sobre gostar muito de Guimarães Rosa e Caso do Monde Andrade, mas quando ele estava fazendo os curtas dele, ele teve um contato direto e indireto com esses escritores, diretamente o caso do Monde Andrade, num filme que circula muito pouco, que é desconhecido, que eu não conheço, tenho a maior vontade de conhecer, e entrevistou também o Manuelzão, né, que é o personagem símbolo aí do Guimarães Rosa. É. Você se lembrou de uma coisa muito bacana, que é o seguinte, eu fiz uma época, eu fiz um curta-metragem sobre Milton Campos. Foi um concurso que teve do governo do Estado, de roteiros, e eu escrevi um roteiro sobre o Milton Campos e ganhei. Ganhei o prêmio para produzir o filme. E o Milton Campos era muito amigo do Drummond, do Pedro Nava, que eram pessoas que, na época, saiam juntos, bebiam juntos, adoravam beber conhaque juntos, etc. E eu sabia que o Drummond gostava muito do Milton Campos, mas o Drummond já não dava entrevistas, não queria dar entrevistas de jeito nenhum. Mas eu falei assim, puxa, eu não posso deixar de consultá-lo e dizer assim, ah, não vou procurar o Drummond. E consegui o telefone da casa dele e liguei para ele lá um dia, liguei para a casa dele e eu falei, eu queria falar com um poeta, com o Carlos Drummond, sou eu. Eu falei, oxe, coisa boa falar com o senhor, tudo. Eu queria, estou fazendo um filme sobre o Milton Campos e queria, gostaria muito de entrevistá-lo. Que dia que você quer vir? Eu falei, semana que vem, pode? Ele falou, pode. Foi desse jeito, montei aqui rapidamente e fomos para o Rio, o Drummond morava ali na Rainha Elizabeth, entre Ipanema e Copacabana. E foi muito curioso porque quando nós chegamos no prédio dele, chegamos junto com o Pedro Nava, chegando também. Aí o Nava falou assim, não, eu estou vindo para cá porque o Drummond me chamou para a gente bater um papo sobre o Milton Campos. Eu falei, gente, que presente, que maravilha. Nem se opôs no telefone. É o melhor desse curta é esse diálogo com os dois. Inclusive que eu quero também restaurá-lo, porque tem um problema de som, que na época a gente tinha dificuldade com os estúdios de som no Brasil e som para cinema. E o som é difícil porque é um lugar muito movimentado ali entre Copacabana e Ipanema, então entrava muito som de carro e às vezes atrapalhava o diálogo. Mas dá para legendar também. E foi uma conversa maravilhosa. Maravilhosa. Ele se lembrando de uma Belo Horizonte dos anos 20, 30, sabe assim? Sensacional. Eu gostaria muito de, ao menos, preservar essa parte dessa conversa. E o Paulo citou o caso do Manoelzão. Eu fiquei muito amigo do Manoelzão. Foi um dos grandes companheiros, um dos grandes personagens com quem eu cruzei na minha vida que foi o Manoelzão. Eu escrevi também um roteiro de um curta em que a minha ideia era que o personagem apresentasse o seu criador. Então, se o Manoelzão, digamos que o Manoelzão, criatura do Guimarães, falasse sobre ele. O curta se chama João Rosa. E eu fui filmar, o Manoelzão morava em André Cicé, na época, um lugarzinho lá perto de Três Marias. E depois trouxe o Manoelzão cá para Belo Horizonte. Fizemos várias cenas aqui em Belo Horizonte. Filmamos com o Rui Mourão. Filmei uma cena linda do Manoelzão a cavalo, subindo Afonso Pena a cavalo, sabe? Falando do sertão dentro da gente e tal. Então, assim, o cinema te permite, assim, te profecia encontros, às vezes, fabulosos. Sabe assim, muito inesperados e muito bonitos. O Manoelzão ficou meu amigo, assim, até o final da vida. Tem alguma produção que você tenha feito, qualquer uma delas, seja para o público, né? Para a família, seja um conteúdo adulto, que te emocione. É difícil a gente escolher o filho preferido, né? Mas é algo que te emocione, que você fale assim, puxa, eu queria tanto reviver esse momento de novo. Talvez esse com o Drummond, mas existe algum outro que você fale, isso eu jamais vou esquecer. Essa cena, vou sempre lembrar com carinho. É quase, quase cena de making-off que você está falando, né? Eu, na verdade, tenho uma relação, assim, muito forte com meus filmes. Eu não gosto de ficar revendo, não, porque eu fico vendo defeito nos filmes o tempo inteiro. Acho assim, eu gosto de me distanciar, porque depois, às vezes, eu vejo e gosto. Poxa, eu estou gostando disso daqui, mas muitas vezes eu sinto que eu fico muito crítico em relação às coisas. Mas sinto, assim, o que eu sinto de bacana, assim, é, por exemplo, de perceber que o Enome da Razão, que foi um filme que eu fiz em 80, no Hospício de Barbacena, foi um filme que teve um papel fundamental na reforma psiquiátrica do brasileiro. Sabe, se eu me lembro do deputado do Paulo Delgado, dizendo que esse movimento era um antes do Enome da Razão e outro depois do filme. Então, isso, quer dizer, me dá, assim, me dá um certo orgulho de que foi um filme que contribuiu para mudar uma realidade deprimente, que a gente vivia não só em Minas Gerais como no Brasil, porque o que acontecia em Barbacena se reproduzia por bilhões de outros lugares, né? Hoje em dia nem fala mais hospício, né? Não, não tem mais esse tipo de confinamento, não tem mais, né? Isso mudou. Os hospitais psiquiátricos, os formatos são diferentes e... A gente está passando ainda por mudanças, ainda não é algo muito bem estabelecido, ainda não vai... Mas eu acho que mudou bastante, assim, o fato de você já não estar julgando pessoas numa espécie de depósito de lixo humano, né? Como eram tratados, eu acho que já foi uma grande mudança. O que falta, pode perguntar, Paulo? É, Uma Onda no Ar, que é um outro filme importantíssimo aí da história do, do Alves Satom, acho que está completando 20 anos, né, Alves? Mais ou menos isso. 2002. Isso mesmo. Isso mesmo. E eu acho que também é um marco, porque ele tratou de um assunto que não era muito abordado, né? A questão da comunicação, rádio piratas, as coisas assim, eu acho que o filme ajudou muito o Misael, a Rádio Favela e o debate sobre essa questão, né, Alves, quando se lançou o filme. Pois é. Na verdade, quer dizer, as rádios só sofriam repressão naquela época, assim, de todos os tipos. Todos os lados. Você não tem uma democracia nos meios de comunicação. Na verdade, a gente tem no país os meios de comunicação nas mãos de poucas famílias, né? Uma família, a família Marinho aqui, a família Frias ali, umas três ou quatro mais aí que vão controlando os meios de comunicação, é uma coisa muito fechada. E você ter, de repente, uma rádio, como o caso da Rádio Favela, que surgiu de forma espontânea, assim, né, um grupo de jovens na favela que cria e essa rádio vira um sucesso, não só no Morro, como também aqui no asfalto, que foi a coisa que o Misael sempre falava, né, assim, aquilo me interessou muito. E fazer o filme provocou um debate grande sobre a questão das rádios comunitárias. Ajudou a Rádio Favela a se transformar numa rádio educativa, como eles se transformaram, né, assim, o fato da gente estar filmando, etc, acelerou um pouco o processo de reconhecimento deles e provocou uma discussão grande a respeito das rádios comunitárias e de discutir os porquês da proibição, o porquê da repressão em cima deles, sabe, assim, certas coisas como o Misael questionava muito, de dizer, ah, não, as rádios não podem, é porque interfere na comunicação dos aviões, mentira, dizia, isso não é verdade, sabe, assim. Então, a rádio ajudou a provocar um debate muito grande e especialmente, assim, o fato de ter sido uma rádio criada por jovens negros de uma favela, sabe, isso foi muito forte. E abrindo portas, né, pra outras situações também, o próprio Chiquinho da TV Muro em Sabará, que depois veio de uma maneira muito caseira, né, e ampliando essa comunicação. A gente brinca de vez em quando com os perrengues e a gente fala, vamos chamar o Chiquinho da TV Muro, gente. Eu queria que você deixasse, a gente não vou usar um conselho, mas talvez uma reflexão para as pessoas que gostam de cinema, consomem o cinema das mais variadas formas, né, dos gêneros, é uma coisa tão pessoal, mas esse olhar para o nosso cinema, para o nosso produto. Eu queria que você deixasse essa reflexão, para que depois desse conteúdo no ar, as pessoas tenham esse carinho, né, com o que é feito pela nossa gente, pela nossa terra. Olha, eu acho que o cinema é um espelho da gente, é um espelho, assim, de um país, de um povo, sabe, assim, é através do cinema que você vê como aquele povo é, a cultura dele, sabe, em que ambiente que ele está. E eu acho que é muito importante a gente valorizar o cinema brasileiro. Em todos os sentidos, não só os adultos, mas, por exemplo, eu fico pensando nos pais que levam crianças ao cinema, buscar as produções brasileiras. É muito importante que você se forme, assim, você crie uma identidade em relação ao seu país, em relação à sua cultura. Isso é muito forte, isso é muito importante para nós. Ninguém sonha de uma forma, da mesma forma no mundo, sabe, assim, nós temos os nossos sonhos que acabam indo para o cinema, né, são diferentes dos sonhos da América do Norte, dos sonhos da Europa, ou mesmo dos nossos vizinhos, né. É importante que a gente possa estar vendo os nossos sonhos na nossa frente. O cinema é muito isso também, sabe, essa caixa de sonhos, assim, e que expressa a nossa cultura, a nossa forma de ser, sabe, eu acho que é muito importante o brasileiro valorizar o seu cinema, sabe, assim, e o nosso Estado saber a potência que é o audiovisual, sabe, essa potência que é econômica, cultural e no sentido identitário, de construir a identidade de um país, de um povo. Obrigada. Obrigada, Paulo, também pela sua participação. E obrigada a você, que está sempre aí prestigiando a gente. Um beijo e até a próxima.